Paraíba do Sul, Rio de Janeiro, 2019. Os instrumentos odontológicos utilizados pelo dentista são escolhidos com critério por seu auxiliar, visam a melhoria e aperfeiçoamento dos mais diversos procedimentos realizados no consultório dentário. Atualmente, os instrumentais são bastante específicos, desenvolvidos para suprir a necessidade do dentista, nas mais diversas especialidades, como cirurgia, periodontia, ortodontia, implantodontia, entre outros. Dentre os principais instrumentos utilizados na endodontia, temos exceto, ou seja, todos os listados são utilizados em odontologia. Menos um, qual seria ele? Será que é a lima K, o arco de hóstib, o calcador de paiva ou o recordador de margem gingival? Aqui no desenho, podemos verificar, deixa eu anotar aqui, caneta. Lima, do tipo K. Então aqui, o calcador de paiva, ele é utilizado na condensação vertical em tratamento endodôntico, na sua obturação. Aqui, o arco de hóstib, realizado no isolamento absoluto. E aqui está o recortador de margem gingival. Ele é um procedimento de periodontia. Ele não pertence a uma manobra endodôntica. Alternativa correta, então. Dentre os principais instrumentos utilizados na endodontia, temos exceto, exceto a alternativa D, recortador de margem gingival, que é utilizado em periodontia. O jejum tamanho normal é 500. E aí o jejum chude.